No desastre de Mariana, o maior até então na história do país, mostramos que o método de extração das nossas riquezas naturais era ultrapassado, sujo, perigoso e prejudicial a todos. Menos, é óbvio, para a mineradora Avale, uma das quatro maiores empresas do mundo na sua área. Mas fizeram ouvidos moucos para a tragédia, suas causas e consequências. As mineradoras continuaram pressionando os estados e municípios falidos para flexibilizar a legislação ambiental, conseguiram diminuir restrições e evitaram a implantação de métodos mais modernos e menos danosos de exploração. O Partido Verde continuou avisando que tragédias continuavam rondando nossos rios, florestas, vilas, animais e o mar. Agora, o país convive com o que deve ser o maior crime ambiental da humanidade. Nunca uma irresponsabilidade provocou a morte de tantas pessoas. O dano ambiental pode ser para sempre. O que não pode ser sempre é a nossa paralisia diante de tanta ganância e tamanho descaso. Que o massacre de Brumadinho não fique impune e que esse triste episódio não seja apenas mais um exemplo da exploração inconcebível dos recursos da natureza. O PV lamenta profundamente toda a tragédia e se solidariza com as famílias das vítimas inocentes desta ganância desmedida e lutará para que mais este crime não fique impune. Eu posso ser bonita, posso ser radiante. Eu posso ser feia. Eu posso ser triste ou alegre. Depende de como você me trata. Maltratada, posso ser agressiva. Bem cuidada, sou generosa. Sou mãe. Sou fértil. Sou a natureza. O Partido Verde sabe disso. Mante Negócio Petrobras.